Bom dia, eu sou o Ricardo Brito, visitador social do programa Criança Feliz aqui na cidade do Poço da Trincheira, Média de Sertão, Alagoano. Bom, hoje é dia 10 de março de 2020, mas vamos falar para outro dia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Há momentos que nós precisamos de um socorro todo especial. Há momentos que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos portas abertas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O socorro especial está chegando. Não baixa a sua cabeça para ninguém, porque você tem um potencial. E você é especial também. Lembre-se, o teu socorro, o meu socorro vem do céu. Nós passamos fase e essa fase vai passar. Lembre-se, você tem um dono. O grande arquiteto vai agir. Essa é a palavra. Deus seja louvado.